Olá Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais também aqueles amigos, aqueles que sempre nos veem através da tela da Band Internacional. Nós aqui sempre com as principais notícias do setor, pra você saber, pra você fazer a sua tomada de decisão e é claro, ficar muito bem informado. Além disso, as principais entrevistas aí com especialistas do setor e é claro, sempre o nosso entretenimento presente aqui no nosso programa. Vem aqui comigo pra gente dar uma olhadinha como começamos a semana hoje, hein? Plantio de trigo no Rio Grande do Sul, as lavouras se desenvolvem bem nos municípios gaúchos, segundo a EMATER. Única vai a China promover o etanol. Executivos da instituição integram comitiva multissetorial liderada pelo governador de São Paulo, João Dória. Churrasco, reúne especialistas nacionais e internacionais. Aqui no estúdio, a gente aprende a fazer um arroz de churrasqueiro daqueles, hein? Wine e Cachaça Trade Fair, principal feira do mercado do vinho e da cachaça, acontece em setembro na capital paulista. Gastrorroça e Slow Farm, a valorização dos pequenos produtores rurais. Artesanato, vamos aprender a customizar os sapatos? E que tal, hein, gente? Uma sobremesa em formato de vaso de plantas. É uma panna cota com farofa de brownie. E além disso, tem musical. Com eles, 25 anos de carreira, de trajetória. João Marcelo e Gabriel. O som da viola bateu, no meu peito doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas no mundo, que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Traz, se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro. Sem nunca cansar. João, Marcelo e Gabriel, hoje pra gente abrir a nossa semana. Vamos saber como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil. A gente começa então com a temperatura da capitalista. Amanheceu frio, né gente? O que eu falei na sexta-feira? Que a frente fria vinha e ela veio com tudo aqui em São Paulo. Várias partes do país, região sul aí também teve geada, em especial no Paraná. Mas a frente fria, ela chegou forte aqui em São Paulo também. Mas meio da semana já volta a elevar aí essa temperatura, viu? Cheguei ali pra cumprimentar a minha equipe. E aí o Adriano do GC falou, se acertou, hein Renata? Dá vocês de olho aqui na nossa previsão. Olha, hoje em São Paulo amanheceu com 9 graus, máxima prevista pra capital paulista. Hoje não passa dos 19 graus, temperatura aí muito mais amena. Vamos pra outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Campina Verde, Minas Gerais, hoje por lá amanheceu com 17 graus, máxima de 27 graus por lá. Então calorão, nada de inverno por enquanto. Em Iturama, também Minas Gerais, amanheceu hoje por lá com 12 graus e a máxima é de 26 graus. Agora a gente vai pra foto, pro registro, pra imagem encaminhada pela nossa telespectadora, Elisete Rocha. Elisete que fala do interior gaúcho, na audiência crescente aqui no nosso Bem da Terra. Ela que é de General Câmara, lá no Rio Grande do Sul, mandou esse céu lindo aqui pra gente. A gente gosta de explorar aí esses cenários, paisagens do Brasil afora. Então muito obrigada por esse registro. Faça como Elisete, manda foto, registra imagem aí do céu da sua cidade pra gente. Olha, Eli, hoje aí em General Câmara, Rio Grande do Sul amanheceu com 5 graus e a máxima também é amena, viu? Não passa dos 20 graus pro dia de hoje. Vamos saber agora o que é notícia, o que é manchete, o que é destaque do dia. Através dos principais jornais do país, depois a gente vai ver as nossas agro-manchetes, as notícias do setor que você precisa saber no dia de hoje. Vem pra cá, começamos então com a Folha de São Paulo. Acordos com empresas são contestados por promotores e Estado. Colaborações que citam políticos e aliados do governador poderiam compensar cofres paulistas em 103 milhões aí de reais. Próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora de Estadão, Estado de São Paulo. Governo quer mais aí de 6,5 bilhões de reais de fundos regionais na educação. Ministério da Economia pretende descentralizar recursos a Estados pra fortalecer o ensino básico necessário nesse momento tão importante aí pro desenvolvimento do país. É sim o investimento em educação. Próximas notícias e assuntos, capa agora então, do valor econômico. Dívida de famílias cresce de novo e é a maior aí em três anos. É um retrato aí no ritmo, né, da recuperação a passos bem lentos da economia aí, deixando muitas famílias endividadas nesse cenário aí, infelizmente, né, maior aí dos últimos três anos. Ali cai a receita dos bancos de investimento e agora a capa do Metro, jornal do Grupo Pandeirantes de Comunicação. E aqui a gente começa, né, Gil, lutas e dança. Aqui um pouquinho da parte cultural, né, Grupo Corpo se inspira no espírito guerreiro do compositor baiano em novo espetáculo. Aqui o destaque esportivo, Corinthians e Palmeiras ficam no 1x1 em Itaquera, melhor para o Santos que dispara na ponta do Brasileirão depois da vitória por 6x1 contra o Goiás. E ali, hein, e este frio? Previsão aí de melhora. Ontem São Paulo enfrentou a tarde mais gelada aí dos últimos seis anos. Hoje temperaturas já começam a subir. Ali, infelizmente, né, a gente vê e se depara com essas notícias sempre, acaba sendo uma constância. Três ataques chocam os Estados Unidos em apenas uma semana. São ao menos 33 mortos e 62 feridos em tiroteios que aconteceram na Califórnia, no Texas e em Ohio. E ali, Enem, em 321. Faltam três meses. Aqui a dica de especialistas para você se preparar e ir muito bem aí nos estudos. Agora, então, as nossas agromanchetes, as notícias do dia que você precisa saber hoje. Vem pra cá, então. Começamos com a carne bovina. Trump deve anunciar acordo para a cota de exportação para a União Europeia. Mais um destaque. Brasil terá adidos agrícolas no Peru, Singapura e Reino Unido também. Paranaguá registra recorte na descarga de vagões no mês de julho e geadas foram registradas na madrugada de domingo em várias cidades do Paraná. Principal produtor de trigo do Brasil e a gente está de olho nessa notícia. Bom, falando em trigo, né? O plantio de trigo finalizou lá no Rio Grande do Sul. Por isso, nós vamos falar agora ao vivo com o Rogério Mazardo, gerente técnico estadual adjunto da EMATER, direto de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Muito bom dia para você, pelo que a gente estava vendo e lendo, né? Há esse bom desenvolvimento das lavouras, pelo menos aí no Rio Grande do Sul. É isso mesmo? Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores do programa Bem da Terra. Nós tivemos, nessa semana que passou, agora, a conclusão do plantio da safra de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Uma estimativa de área que nós temos esse ano é em torno de 739 mil hectares, representando um aumento aí de 4% em relação à safra passada, que foi em torno de 710 mil hectares. De um modo geral, as lavouras, elas se desenvolvem bem, apesar dessa heterogeneidade das chuvas e do frio nos últimos meses no estado. Então, nessa fase inicial da cultura do trigo, ela tem um bom desenvolvimento, sofreu um pouquinho na questão de plantio em algumas regiões, em função da falta baixa de umidade, mas em relação ao frio, nesse momento, ainda não tem nenhuma... Afetou ainda nenhum momento a cultura. Ou seja, um cenário um pouquinho diferente do que eu acabei de ler e ver na região, por exemplo, em algumas regiões produtoras do Paraná, né, que sofreram aí com a geada. Então, por aí, no Rio Grande do Sul, nos municípios produtores, por enquanto, nenhuma informação de que teve prejuízo ou não. O tempo está favorável aí para a cultura. É, neste momento ainda nós não temos nenhuma informação de que houve algum dano severo à cultura do trigo. Nós estamos com ela em uma percentual bem pequeno, em torno de 2, 3% aí, que está ainda germinando. É, o percentual aí de 97 a 98% que está em desenvolvimento vegetativo. Então, ela está em perfilhamento, iniciando elongação. Então, ainda, ela está em um estágio, ainda que qualquer evento seja porgeado ainda, não causa um dano econômico severo à cultura. Tá? Então, se nós tivéssemos uma condição de floração, aí sim nós teríamos um dano um pouquinho mais significativo na cultura do trigo. Perfeito. E agora, falando um pouquinho, né, da questão de mercado, a gente tem visto e acompanhado bastante a economia, né, em relação ao dólar, aos custos, aos insumos, né? Como é que está essa rentabilidade atual para o produtor de trigo aí no Sul? Bom, o produtor de trigo no estado do Rio Grande do Sul, quem decide fazer o plantio da cultura do trigo, já é um produtor que faz isso todos os anos. É um produtor que já está tecnificado, ele já tem o trigo como uma cultura. Então, ele trabalha já dentro dos seus custos, já fez a aquisição dos insumos antecipadamente, aproveitando algumas oportunidades que teve em questão ao dólar, né? Os preços hoje, eles estão na faixa de 40, 41 reais a saca, ou seja, um valor 1% superior à semana passada. Então, são preços que ainda estão favoráveis para o plantio do trigo, neste momento. Nós estamos trabalhando com estimativas de produção e com estimativas de valor. Então, nesse momento, ele ainda é favorável para a cultura. A gente não sabe ainda estimar e não tem este conhecimento, este trabalho ainda, quando do previsão para o futuro de quando que o produtor vai efetivar a colheita, de qual que vai ser a probabilidade de preço ou a rentabilidade que ele vai ter na lavoura naquele momento. Perfeito. Mas as condições, então, neste momento, bastante tranquilas, né? Favoráveis, e isso fazendo um balanço, uma relação com o ano passado, né? O que vocês observam em termos de qualidade? Plantio também já estava finalizado nessa mesma época? Sim. Nesse contexto, em relação ao ano passado, a variação que nós temos é muito pequena. Se nós formos olhar que no ano passado, na safra anterior, nós estávamos em início de agosto com 98% da nossa safra em germinação e desenvolvimento vegetativo, hoje nós temos 97%. Em floração, no ano passado, nós tínhamos 2%. Este ano, nós temos 3%. Então, nós temos um ganho aí de 1% dentro de uma área que aumentou em 4% a sua estimativa de área plantada e, em cima disso, a gente calcula também, estima-se que vai ter uma boa produtividade. Claro que se os fatores climáticos ou a ocorrência daqui para frente forem normais. Tivemos, assim como o ano passado, esse ano, momentos de baixa umidade do solo, isso afetou e atrasou um pouco a germinação do trigo e também de outros cereais de inverno. Então, comparado-se ao ano passado, foi semelhante à questão de umidade do solo. Tivemos períodos aí que foi baixa essa umidade e atrasou um pouquinho na questão de germinação. Mas, em questão de desenvolvimento vegetativo, de tratos culturais, de questão de frio, está correndo dentro da normalidade. Tá ok. Então, Rogério, muito obrigada por trazer esse panorama aí diretamente da EMATER para, claro, que a gente continue acompanhando aí em relação ao desenvolvimento agora do cultivo do trigo tão importante aí cultura para o sul do país. Ótimo dia, excelente semana de trabalho para vocês todos aí, tá bom? Obrigado, igualmente, Renata, aos telespectadores do programa Bem da Terra. Um bom dia e uma ótima semana. Obrigada, igualmente. E agora a gente fala que a única, né, foi a China promover o etanol. Executivos da instituição integram comitiva multissetorial liderada pelo governador de São Paulo, João Dória. Inclusive, a gente vai acompanhar um pouquinho do que está acontecendo nessa visita em relação à comitiva, né, do governador e também desses representantes, direto da página lá no Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que tem acontecido. Vamos descer aqui um pouco para a gente ver, porque nesse momento a comitiva já está lá. Tentei até o contato com a única, mas a única me passou que eles estavam com uma agenda muito apertada, mas tendo qualquer novidade, a gente passa em primeira mão aí para vocês. Vamos abrir aqui esse vídeo, que aqui tem um pouco dessa comitiva e vamos escutar. Olá, pessoal. Iniciando a nossa missão China, aqui no Banco da China, o maior banco chinês. É um banco estatal e é o banco que cuida do desenvolvimento das companhias chinesas em todo o mundo. É um dos cinco maiores bancos do mundo. E por aqui estamos começando, nesta segunda-feira, às nove da manhã, a missão China. A missão China, a missão China, a missão China, a missão China. Nós temos ali também o próximo vídeo. Vamos passar para a gente ver um pouquinho mais desse evento, desse encontro. A missão China é muito importante para as empresas chinesas conhecer e entender melhor o ambiente de investimento lá no Brasil, em São Paulo. A atitude do governo do estado de São Paulo, acho que agora já tem um espaço, um passo muito importante inicial para as empresas chinesas começando a gostar de São Paulo. Tá, então, um pouquinho para a gente voltar ali e tem o post mais recente, né? Vamos fechar ali. E esse daqui é o mais recente também, aí mostrando um pouco dessa rodada de negociações, né? Negócios que está acontecendo lá na China. Então, comitiva aí liderada, né? Pelo governador de São Paulo, João Dória, junto com representantes de vários setores, inclusive com a única também, a principal entidade aí que representa o setor sucro energético. E, claro, a gente vai continuar acompanhando para passar as primeiras informações para vocês. E olha só, depois, então, desse panorama aí de notícias, vamos saber das cotações, como fechou o mercado na última sexta-feira. Vamos lá, a gente começa com a soja no porto de Paranaguá, saca de 60 quilos, fechou aí a 80,50, aí alta, né? De 2,5%, alta que a gente observa aí em todas as outras praças. Passo Fundo no Rio Grande do Sul, 75,50, alta de 3,4%. Cascavel no Paraná, 74, 3,5% para cima. Rondonópolis, Mato Grosso, 69 reais, 2,2% aí de alta. Sorriso, capital do agro em Mato Grosso, 65,50, fechando aí com uma alta bem expressiva de 6,5%. Rio Verde, Goiás, a 70 reais, 4,5% também de alta expressiva. Dourados, Mato Grosso do Sul, 71 reais, 1,4% de alta. Uberlândia, Minas Gerais, a 74 reais, 4,2% aí de alta. Barreiras, na Bahia, 67,50, 1,5% de alta. E alta expressiva em Balsas, no Maranhão, 66,50, 3,1% aí para cima. Próxima tela, próximo fechamento, o mercado físico aqui no Brasil do milho, né? Porto de Paranaguá, fechando a 37,50 reais, alta de 5%, variação bem expressiva e positiva. E aí a gente vê a estabilidade em todas as outras praças, portanto, preços para vocês. Praça de Campinas, interior de São Paulo, 36 reais. Cascavel, no Paraná, 31. Sorriso, Mato Grosso, 24. Rondonópolis, Mato Grosso, 27. Rio Verde, Goiás, 27,50. Dourados, Mato Grosso do Sul, 28. Uberlândia, Minas Gerais, 33. Eretim, no Rio Grande do Sul, 38,50. Próxima tela, fechamento do mercado, agora do café. Café Cerrado Mineiro aí, fechando a 410 reais, elevação aí de 2,5%. Alta que a gente observa, a mesma alta nas duas próximas praças. Então, São Paulo Oeste, bebida dura 405 reais. Sul de Minas, 405 reais também. Café da Zona da Mata Mineira, 310 reais, fechando com estabilidade. E o café Conilon, Espírito Santo, 270 reais. Alta aí de 1,9%. Próximo fechamento do mercado, o mercado do boi, né? Praça aí de Cuiabá, capital de Mato Grosso, 143 reais. Estabilidade em todas essas praças. Então, os preços pra vocês. Colíder, Mato Grosso, a 138 reais. Capital Sul, Mato Grossense, Campo Grande, 143 reais. Marabá, no Pará, 141 reais. Minas Gerais, a 147 reais. Praça aí do Rio Grande do Sul, peso pelo quilo vivo, a 5,25 reais. Goiás, 143 reais. E a Praça de São Paulo, 153 reais. Agora, o mercado futuro aí pra vocês. Mercado futuro da soja, variações em queda aí que a gente observa em todos os próximos meses, né? Contratos, então, pra agosto, 8 dólares e 44 centos o bushel, aí queda de menos 6. Pra setembro de 2019, 8 dólares e 49 centos o bushel, menos 6,5. Pra novembro de 2019, 8 dólares e 62 centos o bushel, menos 6,5 também. E pra janeiro de 2020, 8 dólares e 76 centos o bushel, menos 6. Próximo tela, próximo destaque, mercado futuro agora, do milho, acompanhando também a mesma tendência da soja, preços no mercado futuro do milho, em queda. Contratos aí pra setembro de 2019, 3 dólares e 94 centos o bushel, variação aí pra menos de 5,5. Dezembro de 2019, 4 dólares e 0,3 centos o bushel, menos 5,75. Pra março de 2020, 4 dólares e 14 centos o bushel, menos 5,75. E pra maio de 2020, 4 dólares e 21 centos o bushel, menos 5,25. Depois, então, do fechamento do mercado, das cotações, do que acontece no mercado agrícola, financeiro também. Claro, e a gente acompanhar as notícias, vamos apresentar aqui a nossa dupla, né? O nosso entretenimento do dia. Tô falando deles, 25 anos de carreira e de história. João Marcelo e Gabriel, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Renata. Tudo bem? Bom dia, Renata. Direto do show ao vivo e a cores, não é isso? É, saiu direto lá pra cá, abalamos a noite, mas estamos aqui. É um prazer quando soubemos que está com você aqui, que a gente acompanha o seu trabalho faz anos, muito tempo, né? Muito obrigada. E até obrigada, porque cada vez que a gente vê ela, ela tá mais nova, a moça, pô. A gente vai falar de vinho hoje, aí eu acho que é mais ou menos o vinho, viu? Eu vou tomar vinho, então. A moça, sim, adivinho, só de fim de semana. Bom, vamos falar um pouquinho dessa carreira, como que tá atualmente, né? Porque 25 anos é muito tempo. Muito, mas a gente teve um momento parado, devido um acidente, né? Sim. A gente tá, aos poucos, voltando com shows para a mídia, né? E estamos... Ah, tá. Opa, desligou aí, voltou. Vamos lá. Ele me avisou. E aí voltaram, né? Depois. A gente ficou um tempo afastado, cerca de 13 anos, né? Da música, agora a gente tá voltando com shows, né? E a gente conta com os programas de TV igual você, para dar uma força para a gente, para a gente estar voltando na mídia igual antigamente, né, Gabriel? Fazendo as divulgações, né? Se adaptando ao novo mercado, que o mercado tá bem atualizado, a gente tá entrando nesse mercado também. É, a gente tá tentando mercado, tentando trazer um pouquinho no show de foro universitário, né? Para não sair do mercado, né, Gabriel? Para não ficar ultrapassado. Maravilha. Vamos de som? Som, talento, sucesso, releituras e músicas autorais hoje com João Marcelo e Gabriel. Vamos passear um pouco nos clássicos. Vamos passear nos clássicos, ok? Vamos. Sozinho mais uma noite Não quero prazer por prazer Se não for com você Não segue Se fecha os meus olhos Eu sinto os seus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Ele é sempre assim É mais que loucura É mais que loucura É paixão É amor Querer sempre assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Sozinho mais uma noite Você na cabeça Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer Se não for com você Não serve Se não for com você Se não for com você